Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PIX. Pela primeira vez o PIX supera as transações do cartão de crédito e cartão de débito também. Muitos brasileiros perdendo dinheiro fazendo operações com o PIX, eu vou explicar já já. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Logicamente que aqui que eu vou mostrar para vocês a nota, nós estamos falando de usar o PIX, pode ser de todas as formas. Comprar, pagar, transferir, né? Quando a gente fala de PIX, estamos falando de transações com o PIX, tá? Então só para vocês dar uma olhadinha, veja o gráfico primeiro para depois a gente poder explicar o porquê que nós podemos estar perdendo dinheiro fazendo o PIX. Veja. O gráfico demonstra aí pelo Banco Central que no quarto trimestre de 2020, dá uma olhadinha que o PIX é o laranja, o cartão de débito é o azul claro e o cartão de crédito é o azul escuro, né? No quarto trimestre de 2020, foi quando quase tudo começou, o PIX não era relevante perante ao débito e o crédito, né? Já no primeiro trimestre de 2021, observa que o PIX vem subindo, né? Ele tem uma evolução. Já no segundo trimestre de 2021, o PIX aparece com 1.89, o cartão de débito 3,14 e o crédito 2,87. Também aqui no segundo trimestre de 2021, observa que o cliente usa muito débito, ou seja, ele perde também usando aqui. Nessas condições de débito, pode ser pessoas que estão negativadas no SPC, pessoas que não têm crédito na praça, pessoas conservadoras que não gostam de usar cartão de crédito e aí sim usa o benefício de usar o cartão de débito, ok? No terceiro trimestre de 2021, a gente observa aqui que o PIX subiu para 2,90, o cartão de débito 3,52 e o crédito 3,34. E por fim, no quarto trimestre de 2021, o PIX subiu para 3,89, o cartão de débito 3,85 e o cartão de crédito 3,73. Segundo os dados da ABEX, o volume transacionado com cartões de crédito, débito e pré-pagos totalizou 2,65 trilhões em 2021, uma alta de 33% sobre o ano anterior. A projeção para este ano é de um crescimento de 21% para 3,2 trilhões. Vieira chama atenção ainda para o fato de o ticket médio das operações por cartão ser bem mais baixo do que verificado com o PIX. Isso afirma e reforça a inserção maior dos cartões em pagamento no dia a dia das pessoas físicas. De acordo com o Banco Central, o valor médio das transações por PIX ficou em R$ 495 no quarto trimestre. Enquanto isso, foi de R$ 126 no crédito e R$ 67 no débito e R$ 21 no pré-pagos. Pela primeira vez, o PIX supera cartões em transações. O número de transações via PIX superou no quarto trimestre de 2021 o de movimentações por meio de cartões de crédito ou débito no país. Foi a primeira vez que o pagamento instantâneo assumiu a liderança entre instrumentos mais utilizados. A maior parte das transações ainda é formada por transferências entre pessoas físicas, mas os números indicam a forte adesão à modalidade. Para especialista, o PIX deve continuar crescendo, mas há fatores ligados, por exemplo, a segurança e tecnologia que podem limitar esse avanço. O especialista acrescenta que em algum momento o sistema instantâneo deve começar a afetar os cartões de forma mais direta, principalmente os de débito. O cartão de crédito tem uma diferença, pois tem outras vantagens, como pontos, cashback, mas estamos falando de um público mais privilegiado. O PIX inclui muita gente no sistema. João Manuel de Lima Jr., coordenador do Núcleo de Estudos Avançados de Regulação do Sistema Financeiro Nacional da FGB, Direito Rio, também afirma e acredita que o sistema continuará avançando sobre o espaço de outros meios de pagamento com o passar do tempo. Ele pondera, no entanto, que há fatores que podem limitar esse crescimento. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, por que nós temos que tomar cuidado com o PIX? Vocês viram aqui que o débito é líder, praticamente, né? O débito, tirando os cartões pré-pagos, por exemplo, nós temos o cartão de débito. O cartão de débito, o melhor que nós temos hoje no Brasil, é o cartão da cooperativa Uniprime, que pontua 0,7. O do C6 Bank pontua 0,3. Tanto o Standard quanto o Platinum. Então, os clientes que ainda usam o débito por não ter cartão de crédito, usando, no caso, o do Uniprime no débito, e o do C6 Bank, o Standard ou Platinum no débito, pontua 0,3 no C6 Bank e 0,7 no Uniprime. Então, teoricamente, você não estaria tão desguarnecido referente a pontos usando o cartão de débito. No entanto, não é vantagem usar cartão de débito nenhum, pois você deixa de ganhar pontos ou cashback melhores usando cartão de crédito. Mas, nesse contexto, nessa situação das pessoas não terem cartão de crédito, por algum motivo, teríamos aí o C6 Bank, que pontua 0,3, e o Uniprime, que pontua 0,7. O Uniprime é o melhor. Então, se pudesse pontuar, teria que ser no Uniprime, que é a melhor pontuação. Agora, no crédito, nós temos cartões que pontuam a cada R$1,00, 1 ponto, R$1,088, R$1,00, 0,77 pontos, R$2,00, 1 ponto, R$3,00, 1 ponto, R$4,00, 1 ponto, a cada um dólar gasto, 1 ponto, 2 pontos, 2.2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 7 pontos por dólar gasto. Nós temos uma variação de cartões que pontuam desde 0,3, que vocês viram, até chegar a 7 pontos. E também 0 ponto em alguns cartões. E também cashback, que pontua aí para os clientes, né? Começar com os bons bancos, né? 0,25 até 1,5%, que é o top dos tops aí, né? Então, assim, nós temos cartões que pontuam débito, crédito, cashback. E esses clientes que fazem Pix para comprar pela internet, deixa de ganhar esses pontos ou cashback, né? Então, imagina você comprando no shopping de um parceiro aí, da Americana, da Sumaria e tal, e você oferece o Pix ao invés de oferecer o cartão de crédito. Você está perdendo dinheiro, porque você não vai ganhar pontos. Você pode ganhar com os seus pontos que você teria comprando no shopping, né? Podendo transferir para o parceiro, no caso, do seu cartão de crédito. Dependendo do seu cartão, você pode dobrar e passar um pouquinho mais do dobro. Por exemplo, imagine um cartão do seu banco aí. Pode ser o Bradesco, Elo, Nanquinho, Elo, Grafite, Visa Platinum, Visa Gold. Imagina você comprar no shopping de Americanas e falar assim, compre um televisor e ganhe, por exemplo, 5 mil pontos. Esses pontos vão cair aí, por exemplo, no seu cartão de crédito, né? Quando você pagar a fatura. Então, esses pontos que você comprar o televisor, caem no seu cartão de crédito. E aí tem uma promoção que, se você comprar o televisor, ganha 5 mil pontos, por exemplo, na Latam, na Azul e na Smiles. Então, esses 5 mil pontos cairiam no shopping da Latam, Azul ou Smiles, mas quando você pagar a fatura, os pontos caem no seu cartão também, que é os pontos que o seu cartão paga, 2.2, 1.4 e por aí vai. Quando tem uma promoção que adobra, por exemplo, transfira os pontos no cartão de crédito e ganha até 120% de bônus. Imagina você ganhar, por exemplo, os seus pontos que você recebeu comprando no televisor, podendo fazer ele dobrar e um pouco mais ainda de pontos no programa parceiro. Então, é isso que você deixa de ganhar. Porque pontos, cashback, milhas, dinheiro. E quando você paga no Pix ou no débito, teoricamente você está perdendo dinheiro, tá certo? Mas o Pix aqui teve uma elevação muito alta e isso para nós que acompanhamos esse mercado é muito preocupante, porque você está deixando de ganhar dinheiro usando o cartão de crédito. Porém, sabemos também que existem pessoas que não têm o cartão de crédito, só têm o cartão de débito e o Pix. Então, por facilidade, por rapidez, por praticidade, eu acabo usando o Pix. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes, né? Ao invés de usar o cartão de crédito, uso o Pix, porque é só apertar o botão e vai rapidinho. Só que nós temos que parar com isso. Ou a gente vai perder muito dinheiro nas transações com o Pix, tá certo? Lembrando que eu estou dizendo para usar o Pix em compras. Não estou falando de Pix para transferência, tá? Porque Pix para transferência eu não tenho o que fazer nesse momento, né? Então, eu estou falando para comprar. Se vai comprar, vai pagar com o Pix, paga com o cartão de crédito se você tiver. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.